Hello galerinha, eu sou a Rey e esse é o De Livro em Livro Cheguei com mais um vídeo duplo O meu vídeo de TBR desse mês agora de novembro E o meu vídeo de favoritos do mês de outubro Novembro agora tá tendo um NaNoWriMo E eu pretendo me dedicar bastante Apesar de que já começou novembro, tem quase uma semana já E eu ainda não escrevi nada, nem peguei no meu livro Porque o começo de novembro tá sendo bem louco, na verdade, pra mim Mas eu pretendo sim me dedicar o máximo possível Pelo máximo de tempo que eu consegui em novembro ao meu livro Portanto, eu não vou, tipo, escalpelar na minha TBR Mas eu vou botar alguns livros que eu pretendo sim ler esse mês Até porque, apesar de eu querer me dedicar bastante ao meu livro, ele já tá pronto Eu só tô revisando, mudando algumas coisas, acertando alguns pontos Então eu acho que eu consigo fazer tudo esse mês Mas então a minha listinha ficou assim Esse mês eu já sabia que eu precisava continuar Six of Crows da Libardul Que eu comecei no mês passado Mas eu não consegui terminar E eu já tava na página 230, 230 alguma coisa E eu comecei esse mês lendo ele E eu já terminei de ler no começo do mês Mas tá aqui pra marcar a presença dele E eu vou falar bem mais dele no final do mês Durante o meu resumão mensal Esse livro faz parte daquela trilogia Grisha Que eu não li, mas eu consegui ler ele de boa Sem ter lido a trilogia antes Então quem quiser ler só Six of Crows, eu acho que tá de boa Porque não tive muito problema não Esse mês eu também tô ouvindo o livro seis de Harry Potter Harry Potter and the Half-Blood Prince Eu tô ouvindo na verdade no audiobook Aqui tá minha cópia só porque eu uso pra marcar a página que eu tô Pra poder compartilhar lá no Scooby E eu tô relendo todos os livros de Harry Potter Todo mundo sabe que eu tô ouvindo os audiobooks dele E eu tô amando E eu pretendo terminar ele esse mês também E esse mês porque não é diferente Eu estou em um buddy read Na verdade eu estou em dois Mas esse que eu vou falar agora é com a Maria e com a Dessa No canal Xícara Quente e Louca dos Livros E juntos nós estamos lendo a Melodia Feroz Que na verdade eu já tinha que ter começado a ler Mas eu ainda não comecei Mas eu vou começar E esse buddy read vai rolar esse mês E talvez role o vídeo da gente no canal de todo mundo Como a gente sempre faz aqui Porque você sabe que os nossos canais estão sempre interagindo Porque a gente se ama muito, né? O que eu sei desse livro é que tem alguma coisa relacionada à música Tá aqui no nome E eu sei que quando uma pessoa mata a outra Elas viram monstros, algo assim Todo mundo fala muito bem desse livro E eu tô louca pra ler algum livro da Vitória Schwab Que eu ainda não li nenhum Eu comprei esse aqui na Bienal Então vamos ver o que eu acho dele Eu já dei uma olhada aqui E eu vi que ele se divide em versos O que eu achei muito sensacional E eu como amo música que vocês sabem Com certeza eu vou amar ler isso aqui Bem, esse mês Tô fazendo um outro buddy read Mas dessa vez eu tô fazendo um buddy read Com inscritos aqui do canal A gente juntou algumas pessoinhas aqui E a gente resolveu fazer um buddy read Na verdade eles me chamaram pra fazer um buddy read E é claro que eu topei E a Lari O Fê A Lê É E eu Nós estamos lendo juntos O Menino que Desenhava Monstros Do Ki Donneru Donneru Esse aqui Essa é a edição maravilhosa da Darkside Que gente, eu tô apaixonada por ela Eu já comecei a ler Hoje vai rolar um bate-papo Hoje no dia que eu tô gravando Não no dia que o vídeo vai sair E eu tô gostando do livro Eu tô achando a leitura um pouco densa Mas eu vou falar bem mais dele No final do mês No meu resumão também E com certeza eu pretendo Terminar ele esse mês Junto com os inscritos aqui do canal E eu tô bem animada Na verdade E esse mês agora Eu também pretendo ler Matéria Escura Do Blake Crouch Esse livro todo mundo fala muito bem dele Essa edição é maravilhosa Da Intrínseca Não é? É E gente, essa edição tá muito linda É uma das mais bonitas Na minha opinião Aqui na minha estante E eu tô muito interessada em ler Eu sei que é um sci-fi E eu amo ficção científica Vocês sabem disso Não sei muita coisa sobre ele Mas eu sei também que é legal você entrar Sem saber muito Basta dizer que ele tá prometendo Eu tô em altas expectativas E eu espero que ele não me decepcione E como sempre no final do mês Eu venho aqui e conto pra vocês O que eu achei Apesar de tudo que eu disse Que eu não queria encher meu mês de livro Eu também quero ler Ligações da Rainbow Porque eu tô lendo todos os livros Dessa mulher maravilhosa Que eu amo Eu acho que só falta Attachments Eu já li todos os outros Que é a Nexus, né? E esse aqui eu tô super animada pra ler Eu só sei que ele é um livro mais adulto Sei que tem um telefone mágico aí Que ela consegue falar com o marido dela na época Antes deles começarem Antes deles se casarem Alguma coisa assim A relação deles tá meio em crise E dizem que é bem legal Mas que ele tem um andamento Um pouco mais lento Então vamos ver o que eu acho dele Porque eu amo a Rainbow Eu amo tudo que ela escreve Então eu tô super animada Pra ler esse aqui também Pra finalizar Ai meu Deus Olha o chão da TVR de livro Pra finalizar Eu também coloquei aqui O ódio que você semeia Da Ang Thomas Todo mundo tá falando muito desse livro também Eu sei que ele lida com preconceito Com assuntos muito sérios Movimentos como Black Lives Matter E eu tô muito interessada em ler Eu acho que é um tapa na cara super necessário E eu quero me instruir mais E eu quero muito ler mesmo Ele já tá aqui no meu instante Desde a Bienal E eu já queria ele Desde o lançamento dele Eu tenho escutado falar E eu tô interessada nesse livro Então eu quero ler esse mês De qualquer forma Pra também dar uma quebrada Nessas leituras aí E vamos ver o que eu acho O que eu tenho a dizer E eu tô um pouco nervosa de ler Porque disseram que ele é bem forte e tal Mas vamos lá Só ficou a minha TBR desse mês Então agora vamos para os meus favoritos Do mês passado E vamos começar por filme Porque sim, eu assisti filme em outubro Faz um tempo, né? Então eu vou assistir alguns Nenhum deles foi tipo muito memorável não Mas eu vou fazer a menção de dois aqui Que eles foram assim Livros que eu assisti Depois de ter lido o livro Então foram adaptações Que eu assisti E eu queria comentar Porque foram até bacanas Um desses filmes foi Antes de eu partir E nesse a gente segue Essa menina que ela é super popular Que ela é namorada Do grupo mais popular da escola Tinha as amigas mais populares E a vida é assim Bem clichêzinha Até que num dia Ela vai pra uma festa E voltando da festa Ela sofre um acidente E aí depois disso Ela é obrigada a reviver O mesmo dia Todos os dias Eu lembro que eu curti o livro Mas eu achei ele meio maçante Depois de tanta repetição Do mesmo dia Porque apesar dela estar constantemente Tentando mudar algumas coisas Muita coisa não tem jeito É igual Mas até que no filme Ficou bem dinâmico E bem interessante Principalmente vendo a forma Como ela agia com a família Antes E como ela passou a agir E tal Esses problemas familiares E tal Essas coisas Coisas que ela não dava muita importância E que depois você aprende a dar, né? Então essa mudança Foi muito interessante de assistir E eu achei bacana Achei legalzinho E nesse mês de outubro Eu também assisti Everything Everything Que também é uma adaptação Do livro da Nicola Jung Que é Tudo e Todas as Coisas Eu amei o livro Eu adorei ele Achei ele super fofinho Super fácil de ler Uma leitura super leve Mesmo ele sendo bem previsível, sabe? A adaptação eu achei que ficou interessante também Apesar de eles terem mudado algumas coisas Que eu achei meio que desnecessário Descaracterizou um pouco Uma coisa ou outra Mas a adaptação ficou bem legal Eu adoro aquela atriz É a mesma que faz a Rue De Jogos Vorazes, né? Eu acho que todo mundo já conhece A história desse livro, né? Desse filme Mas é uma menina que tem alergia a tudo A casa dela é toda adaptada pra ela Até que um vizinho se muda Ela começa a se interessar por ele E aí a vida dela muda drasticamente Eu acho que dos dois filmes Que eu assisti O meu favorito Foi Everything Everything Apesar do primeiro que eu falei Antes de eu partir Lidar com os assuntos bem interessantes Assim, importantes Tipo, bullying Tipo, o que você faz da sua vida Por que você deixa passar algumas coisas Só pelo fato de poder se encaixar Sabendo que no fundo você sabe que tá errado No fundo você sabe que tem uma coisa É um filme meio reflexivo, assim E é muito interessante De qualquer forma, eu achei que eu devia mencionar os dois Agora vamos falar de livro aqui nessa joça Vamos lá, porque eu já sei que vocês estão esperando isso Mas no mês de outubro eu li Corte de Neva e Fúria com vocês aqui no canal Foi o primeiro readalong Quem não assistiu e quem já leu esse livro E quer saber as minhas opiniões sobre ele Detalhe por detalhe Vou deixar todos os links do diário de leitura Aqui no box de descrição São três E é muito interessante Então depois vocês assistam Se vocês quiserem saber Quais foram os meus pensamentos Em relação ao livro Mas eu gostei bastante do rumo Que a história tomou E eu acho que foi realmente O meu favorito do mês passado Que é dizer alguma coisa Já que eu nem gostei tanto, assim Do primeiro, né? Mas tá aqui pra vocês Agora falando de sério Eu acho que é meio óbvio, né? Porque em outubro estreou Stranger Things 2 Gente Que série maravilhosa Eu acho que teve gente Que não curtiu muito a segunda temporada Não Mas, olha Eu amei Eu amei tudo Eu amo a vibe dessa série Eu amo os personagens Aquelas crianças lindas A Eleven Diva Do meu universo Confesso que eu não fui muito Com a cara da Eight, né? Sabe? Mas ok, né? Mas eu amei a Max Eu odiei o irmão dela E toda vez que o Bob aparecia Eu gritava Sam! Cadê o Frodo? Sam! Cara, eu não consigo A minha ideia é pra sempre Nos tempos do Senhor dos Anéis Não dá Gente, eu amo demais todos eles E aquelas criancinhas Estão no meu coração E sem dúvida Essa foi a minha série favorita Do mês passado Agora vamos falar de música Não teve o CD da Demi, né? Eu já ouvi ele inteiro No mês passado E eu amei o CD Eu fiquei impressionada Porque fazia tempo Que eu não gostava tanto De um CD da Demi Assim Sempre tem umas três ou quatro músicas Que eu penso tipo Mas não aconteceu nesse Eu adorei o CD Eu adorei várias músicas Mas eu acho que You Don't Do It For Me Anymore Cry Baby E Sexy Dirty Love Por enquanto São as que eu mais ando escutando Mas não tem jeito No mês de outubro A minha favorita Que tocou mais Foi essa daqui Que não vai ser surpresa Pra ninguém Gang You should take it as a compliment That I got drunk And made fun of the way you talk You should think about the consequence Of your magnetic field Being a little too strong And I got a boyfriend He's older than us He's in the club doing I don't know what You're so cool It makes me hate you so much Whiskey all night So sad and wide You ruined my life By not being mine You're so gorgeous I can't say anything to your face Cause look at your face And I'm so furious And you're making me feel this way What can I say You're gorgeous Gorgeous da Taylor Swift Não é mesmo? Porque esse CD tá prometendo E olha, desculpa Mas provavelmente no mês que vem Vai ser Taylor Swift de novo Porque está estreando agora Dia 10, eu acho O álbum da Taylor novo Reputationing, né gente? Não dá, né? E vamos ser felizes Porque agora tá na hora Do meu meme favorito Do mês de outubro E olha, na verdade Esse meme chegou Na melhor hora do mundo Não podia ter calhado Melhor Então vamos lá Todo mundo junto Cantando esse hit Do verão Toma conta da sua vida 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 Fica a dica Então eu fico por aqui, galera Me contem aqui embaixo Qual é a TVR de vocês? Eu quero muito saber Deem um like no vídeo Se inscrevam no canal E todos os links de compra Pra todos os livros que eu mencionei Ou qualquer outro livro Estão aqui no box de descrição Por favor, comprem pelo link Pra dar aquela força, né? Black Friday Tá chegando Eu já falei pra vocês Se inscreverem Então se inscreve aqui embaixo Por favor Eu vejo vocês em breve Beijos e até a próxima E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Se inscreve no canal Ocean blue eyes, looking in mine I feel like I might, still can't drown and die You're so gorgeous, I can't say anything to your face Cause look at your face And I'm so curious, at your phone making me feel this way But what can I say? You're gorgeous, you make me so happy, it's just like it's sad There's nothing happy more than what I can have You are so gorgeous, it makes me so mad You make me so happy, it's just like it's sad There's nothing happy more than what I can have I guess I'll do some more long home to my cats Alone Unless you wanna come alone You're so gorgeous, I can't say anything to your face Cause look at your face And I'm so curious, at your phone making me feel this way You're so gorgeous, I can't say anything to your face You're so gorgeous, I can't say anything to your face